O que eu quero é o seguinte... Aí quebrou o esquema, senhor. O que eu quero é o seguinte... Eu tenho a honra de trazer esses meus amigos lá da Europa para dividir esse momento conosco hoje aqui. Essa é a primeira turnê do Sinfônia na América do Sul. E é lógico... É lógico que vocês, garruxos, não preciso nem falar, né? São público do meu coração aqui. Por isso, nós vamos mostrar para os gringos aqui hoje o quanto vocês podem fazer barulho aí. Não é assim que eu conheço. Daqui a pouco a gente faz aquela parada de cantar o hino, etc, que eles não vão morar na frente, tá? Daqui a pouco, daqui a pouco. Depois eu dou o toque. Nesse repertório que nós estamos tocando, estamos fazendo as músicas do disco do Sinfônia em Paradiso. Cuidado que tá soprando essa notinha, não sei se é daqui ou daqui. Retorno, retorno. Então é o seguinte... Só que nós estamos fazendo algumas músicas também como um tributo às nossas carreiras mais antigas. Não é esse papo de falar que a banda vive do passado. Do passado, o caralho! Até não, porque se a gente quisesse viver do passado, a gente faria as músicas famosas, mais tocadas, só para ganhar o troco, né? Não. A gente quer resgatar a memória daquilo que foi a semente do que a gente fiz e que trouxe a gente até aqui, onde a gente tá hoje. Então, uma dessas músicas nós vamos tocar agora com vocês. Esse é o som de quando esse senhor aqui ainda era vocalista. O Minoridoом In-para-me- cenar, In-para-me ver Witherss... De-prim Represos... Um, dois, 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 dois! Um, dois, dois, três! Um, dois, dois, três! Um, dois, três! Um, dois drawer! Um, dois vá larguh! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí 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 E aí